E essa vai especialmente para todos os garçons do nosso Brasil Garçom por favor, traz mais uma que eu quero beber Não suporto mais essa dor esconder Preciso desabafar o meu coração Garçom fiz de tudo por ela, fui homem demais Mas a vida às vezes surpresa nos traz Sem nenhum motivo ela me deixou E se mandou Garçom por favor, traz um uísque e um violão Vou te contar a minha dor numa canção Aqui pensando nela Garçom minha vida agora é assim que vai ser De hoje em diante é assim que vou viver Bebendo e pensando nela Bebendo, cantando e chorando E pensando nela E pensando nela É assim que vou viver Bebendo, cantando e chorando E pensando nela E pensando nela É assim que vou viver Ei, coração apaixonado Ei, Carlos gosta Dá só por favor, traz mais uma que eu quero beber Não suporto mais essa dor esconder Preciso desabafar o meu coração Preciso desabafar o meu coração Garçom fiz de tudo por ela, fui homem demais Mas a vida às vezes surpresa nos traz Sem nenhum motivo ela me deixou E se mandou E se mandou E se mandou Garçom por favor, traz um uísque e um violão Vou te contar a minha dor numa canção Aqui pensando nela Garçom minha vida agora É assim que vai ser De hoje em diante é assim que vou viver Bebendo e pensando nela Bebendo, cantando e chorando E pensando nela E pensando nela É assim que vou viver